Ninguém consegue nada. Então, vejamos. Jesus compara a fé a minúscula semente de mostarda. Mas nós vamos perguntar assim, qual é a semente que nós precisamos semear dentro de nós para colhermos fé? Certamente, nós não vamos sair por aí engolindo grãos de mostarda, que não é isso que vai nos fazer ter fé firme. Então, é uma parábola lindíssima e que ela inicia a dizer aquele que semeia saiu a semear. Nós sabemos que Jesus é o semeador. Saiu a semear o quê? Semente. Que sementes são essas? Essas sementes são as leis de Deus. A palavra de Deus que ele nos trouxe é a lei de amor. Então, é essa semente que nós precisamos semear dentro de nós. É a lei de Deus. E a gente pode se perguntar assim. Também vai fazer uma outra pergunta. Toda semente germina? A gente sabe que não. Pois isso só se dá de acordo com uma das suas variáveis que se chama anel solo. O terreno pelo qual ela será plantada. Nós sabemos, por Jesus, que apenas a semente que é plantada em boa terra irá crescer e dar bons feitos. Sabemos também que somos nós próprios os responsáveis pela preparação da nossa terra. Porque isso se chama portas adentro do coração. Então, vamos reparar o poder da vontade que é ilimitado. Mas basta querer. Primeiro, a gente tem que querer sair da situação que a gente se encontra. De ilusão, de acomodação, de chororô. E querer. Querer mudar. Esse é o primeiro passo. E depois a gente tem que começar a preparar a nossa terra. E é necessário conhecermos primeiro essa terra. Essa terra, a gente pode falar que é a mente e o coração. Por isso que nós falamos tanto da doutrina espírita, do processo de autoavaliação da própria criatura. A gente se conhecer. Da vigilância. Da gente se perceber. Então, a gente pode pensar assim. Qual o estado que nós ainda temos um solo muito pedregoso, no sentido de muito orgulhoso, cheio de mágoas? Nós não somos aquele coração de pedra? Impenetrável, né? As boas novas. Como é que vai colocar semente num coração cheio de amargura? Então, o primeiro passo é querer cuidar dessa mente e coração retirando os detritos do nosso solo. Tanto mente e coração. ou seja, as ervas daninhas. Erva daninha, o que seria? Os pensamentos ruins. Aqueles pensamentos negativos que medram, né? Cheio de broto de amargura nas pessoas. O broto está crescendo. Então, você tem que ser retirado. É quando a gente está limpando o alto terreno. A gente está tirando os cascados. Vamos limpando a terra. Então, depois de passarmos por essa fase de arar, a nossa terra, nós já estamos preparados para receber essa semente divina. É como uma mãe que amorosamente, né? Prepara o berço para receber o filho que vai chegar. Então, é... Muitas vezes, a gente está na preparação da terra, a gente corta até a nossa mão. Vocês já viram que a gente corta? Sai sangue. A gente... Segundo, a gente sabe que toda a semente, ela vai passar por um processo de germinação. E esse processo de germinação leva um tempo. E nós precisamos saber esperar com calma e confiança nesse tempo. Mas a gente não vai poder esperar esse tempo parado. A gente vai esperar esse tempo em serviço no bem, em trabalho no bem, nas oportunidades que nos oferecem. A gente vai fazendo com a melhor vontade possível. princípio. Então, quando a gente fala do tempo, é o tempo de aguardar, né? Que tempo é esse? O tempo de Deus. É difícil, às vezes, para as pessoas com ansiedade, né? E aprender a usar de uma forma positiva esse tempo. E aí Obrigado.